Oi gente, tudo bom? Bem-vindas de volta ao meu canal. E já tô aqui com um vídeo que eu tô muito animada. Agora a gente tá no verão, principalmente aqui no Rio. Pra quem não sabe, eu moro no Rio. A gente tá mó calor, mó clima de praia. E eu amo essa época do ano. Antigamente eu não era muito apegada, eu sei. Mas agora eu tô muito apegada ao verão. E pra isso eu sei que a gente precisa de makes que sejam mais pro dia-a-dia. Makes que sejam pra praia. Você vai pra um evento pra praia, você vai fazer uma viagem pra região dos lagos ou pra região que você mora. E você precisa estar mais bonitinha, porque você vai tirar foto de família. Porque você vai tirar foto com namorada, enfim. Eu sei que a gente sempre precisa estar um pouquinho mais arrumada. Hoje isso não, hoje isso também você não precisa, sabe? Mas se você tá aqui nesse vídeo, eu acho que é porque você quer se arrumar pra ir pra praia ou pra piscina ou pra qualquer coisa. Se você não quiser, também tá tudo bem. Eu acho que a vida é assim. Mas eu que sou uma pessoa vaidosa, eu gosto de estar arrumada. Principalmente porque eu sei que sempre vai rolar uns cliques ali. Então a gente tem que estar sempre preparada, né? Bom, a pele que eu fiz hoje é uma pele super natural. Que você pode, inclusive, entrar na água pra isso. Você pode usar no dia a dia, você pode usar pra ir trabalhar. Porque a gente não leva base nessa pele. São bastante produtos líquidos. E é isso, eu acho que vai ser bem facinho. Eu vou deixar tudo linkado aqui pra vocês, todas as cores. E se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa um curtir pra mim, porque é muito importante. Se você é novo aqui no canal, o prazer. Meu nome é Luiza Villarroa. E eu te convidei se inscrever aqui embaixo, tá bom? Então vamos logo pra esse vídeo. Bom, vamos lá, vamos começar essa make. A minha necessaire de makes de praia está aqui. Separei tudo aqui pra vocês. Eu começo com a pele totalmente sem nada, tá? Minha pele tá... E eu começo usando o seguinte. Eu vou usar esse protetor solar aqui, que é da La Roche, que ele tem cor. Só que a versão grande, eu tô muito branca pra versão grande ainda, que é a pele morena. Normalmente eu uso quando eu tô muito bronzeada. Mas como eu tô mais clarinha, eu vou usar o de pele clara, que é a versão miniatura, tá? Mas esse daqui eles são o mesmo, só que uma na versão grande, outra na versão pequena. Bom, eu começo aplicando o protetor solar no rosto inteiro. Pronto, depois do protetor inteiro, eu vou vir com o corretivo sim. Eu uso o corretivo pra... a gente não merece ficar com essas olheiras. E o corretivo tá aí pra isso. Aí a gente aplica uma de uma forma super natural. O corretivo que eu tô usando dessa vez é o Natura Aquarela. E aí a gente vai pro contorno. Essa parte é muito opcional, você pode realmente escolher ou não. Mas eu acho que se a gente tiver em um evento, talvez a gente precisa. E pra isso eu vou usar essa base aqui da Revlon, que ela é 24 horas e ela tem protetor solar também. Só que ela é uma cor muito mais escura do que eu sou. A cor dela é 370 Toast. Então eu uso ela pra fazer esse contorno. Mas se você tiver qualquer contorno que seja líquido pra você, é melhor. Eu vou vir com esse pincel aqui. Esse meu pincel aqui é da Sigma 3D HD Kabuki. Aí eu venho com um pouquinho disso e vou dando batidinhas aqui, ó. Pronto, eu apliquei nos dois lados e a gente vai esfumando isso tudo. Pronto, contorno aplicado. Você aplica onde você achar que é necessário. Lembra que isso daqui é uma parte totalmente opcional. Mas se eu vou num evento, se eu tenho que tirar foto, eu prometo que eu vou fazer isso daqui. Porque não vai sair de forma alguma o contorno. É pra dar uma cor mais iluminada também. Bom, agora pro blush, por quê? Porque a gente quer ter essa cara de queimada. Essa cara de queimada já estava pegando sol há muito tempo. Que já nasceu assim, plena e muito queimada tranquilamente. Então eu vou dar duas dicas pra vocês. A primeira é a seguinte. Usar um blush que seja rosa. Porque normalmente quando a gente vai pegar sol, a gente sempre fica rosinha aqui nessa área. Então um blush rosa é essencial. E eu vou usar duas coisas aqui. A primeira é um batom. Esse batom aqui, eu nem sei se na verdade ele existe ainda. É da Maybelline Electric Pink 805. E ele é muito, muito, muito rosa. Tá vendo? Então o que eu vou fazer? Eu vou dar umas batidinhas aqui, ó. Tá vendo? Muito de leve, porque ele é muito, muito rosa. E aí, com a bunda da esponjinha, eu vou... Vocês estão vendo que eu só passei aqui, ó. Daqui até aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Pra te dar justamente esse efeito de quem tá queimada. Ó, tá vendo? Vocês conseguem ver a marcação que eu faço? Pronto. A gente já tá um pouquinho rosa. Esse daqui é o que vai ficar por baixo de toda a make. E aí, eu gosto de selar isso tudo. Pra selar, eu vou usar um pó normal. Você pode usar o pó da sua preferência. Esse daqui que eu tô usando é o pó da Benay Translúcido. Porque eu acho que um pó mais soltinho e com menos cor fica melhor pra essa situação. E aí, eu vou aplicar muito superficialmente, ó. Em tudo mesmo. Você vai passar por cima de tudo. Pronto. Selou tudo. Agora eu vou vir com pó. É... Com blush em pó. Eu gosto de usar muito esse daqui da Wet n Wild. Que é o Fantastic Plastic Pink. Que é esse daqui que é muito rosinha. Eu venho com o pincel chanfrado, ó. E eu vou passar exatamente onde eu tinha passado o batom. Só aqui. Eu não arrasto pra cá. Tá vendo? Só na maçãzinha. Pra cá. Assim. Bem de quem tá queimado. E aí você espalha. E por último, a sobrancelha. Eu vou fazer o seguinte. Pra minha sobrancelha, eu vou pegar o lápis e vou preencher a sobrancelha normal. Eu venho com esse lápis aqui que eu tô usando. Que é um lápis universal da número 21. E vou passando aqui. Se vocês quiserem, tem até vídeo meu de como eu preencho a minha sobrancelha. De como que eu faço ela. Agora eu vou vir com esse pó aqui. Esse do sobrancelha da NYX. E vou preencher a sobrancelha inteira. Agora pra boca. Pra gente não ficar com uma boca morta de quem não tem nada. Eu vou usar o mesmo batom. E olha o que que eu vou fazer. Isso daqui também serve. A dica do batom também serve se você tiver um lip tint, tá gente? Mas eu tô usando o batom porque eu acho que todo mundo tem aí. Lip tint não é todo mundo que tem. Eu vou colocar o batom. Esse super rosa na minha boca inteira. Ó. Tá vendo como esse rosa é muito rosa? Vou deixar ele aqui por um tempinho. Enquanto eu arrumo as minhas coisas aqui. E depois de um tempo eu vou tirar. Eu pego um papel higiênico mesmo. E vou tirar todo esse batom. Pronto. Tirei o batom. Só que ainda fica o pigmento. Vocês conseguem ver que fica uma coisa rosinha? E aí basicamente é isso. E eu venho com um Carmex. Que é um lip balm. Uma manteiga de coco. Qualquer coisa. Passo por cima só pra dar um brilho. E tô praticamente pronta. Só que eu tô com extensão de cílios. Então eu estou pronta, né? A extensão ela já é um grande adianto pra mim. Se por um acaso eu não tivesse com uma extensão. E tivesse que colocar a máscara de cílio. Ou qualquer coisa. O que eu iria fazer? Eu iria vir com esse mesmo lápis aqui. Que eu usei pra fazer a sobrancelha. E eu iria passar bem rente a linha d'água. Lápis marrom. Porque o lápis preto fica muito na cara que você tá maquiado. Um lápis marrom bem clarinho. Iria passar bem rente. Uma coisa bem esfumada. E com o rímel incolor. Eu ia aplicar nos cílios normais. Nada mais do que isso. É exatamente isso que eu fiz da outra vez que eu fui sair. E é basicamente isso pra pele. Eu não passo iluminador. Por quê? Porque eu acho que a pele. Principalmente quando você vai pra praia. Quando você vai pro mar. Ela já fica com um brilho. Você não precisa passar mais. E quando você passa iluminador. Fica tipo meio que na cara. Que você tá maquiada, sabe? Então eu acho que não é necessário pra isso. E por último. Mas não menos importante. Eu vou vir com uma água termal. Essa daqui é dela Rocha. Mas você pode usar qualquer uma. Inclusive. Disseram que a Ruby Rose tem águas miceladas. Maravilhosa. Águas termais maravilhosas. Vou tirar meu cabelo. E... Por que que é bom você passar uma água termal? Primeiro pra sua pele já entender. Que você vai ir pra água. Que ela vai receber calor. Que ela vai receber suor. Ou seja. Você já vai preparar. A água termal. Ela ajuda a fixar a maquiagem. Que é ótimo. Porque a maquiagem. Ela fica fixada. E fica não aquele aspecto de pó. Que a maquiagem deixa. Sabe? Mesmo que a gente tenha passado bastante coisa. Que seja líquida. Sempre fica aquele aspecto de pó. Então é sempre bom você. Assim. Tá lá no meio da praia. Vai lá e dá uma refrescada pra cara. Não ficar também tão ressecada. Bom. E é basicamente isso. Bom. O meu rosto ainda vai secar mais um pouco. Mas é isso. O que que vocês acham? Eu acho que é uma make super natural. Que dá pra fazer o tempo inteiro. Inclusive. Usa essa make o tempo inteiro. E é aquilo. Né? Você tem a opção de não se maquiar. Mas você tem a opção de se maquiar também. Vai no que você quer. Pra onde você vai. Se você vai tirar foto. Às vezes a gente vai fazer mó viagem. A gente tá lá com mó cara de sal. Mó cara que poderia ter um blushzinho. Sabe? Fica a critério de vocês. E é isso pro vídeo. Eu sou muito animada. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu amo essas makes que são mais rapidinhas. Essas makes que a gente consegue usar o tempo todo. Principalmente agora no verão que é a nossa pele. Minha filha é sua. É oleosidade. É tudo de ruim. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou do vídeo. Não esquece de curtir pra mim. Se você é novo por aqui. Não esquece de se inscrever. Porque é muito importante. E é isso. Um beijo muito, muito, muito grande. Até a próxima.